Pessoal, vamos falar do absurdo da destinação de 6 bilhões de reais para fundo eleitoral, exatamente para partidos e candidatos ano que vem. Olha que absurdo isso. Mas vamos entender essa história porque isso aí foi aprovado no LDO. Vamos entender o que é isso. Essa notícia foi sugerida por Carlos, uso campeão, te amar foi um erro. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem foi votada no Congresso a LDO de 2022, ou seja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Repara, ainda não é o orçamento de 2022, tá? Se você for lá na Constituição, está aqui na Constituição. Ele diz que o orçamento, tanto da União, dos Estados e dos Municípios, é composto de três leis que são escritas pelo Executivo e são aprovadas pelo Congresso. Então, o que acontece é você ter o plano plurianual, que, na verdade, o plano plurianual é uma besteira, no final das contas. Eu estou chamado PPA. É uma diretriz de longo prazo, de como é que o governo vai investir, não sei o que lá. Cada candidato, quando você assume a presidência, né? Bolsonaro assumiu a presidência, por exemplo, em 2019, ele enviou o plano plurianual dele até agosto. Então, em agosto de 2019, deve ter tido a votação lá do plano plurianual do Bolsonaro. Mas, na verdade, o plano plurianual não muda nada, porque ele é só uma série de... Só indica o que ele quer fazer, não restringe nada. O que tem de importante são essas duas coisas aqui, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos. As diretrizes orçamentárias, de novo, são feitas pelo Executivo, então é a equipe do Bolsonaro que escreveu essa lei, mas ela tem que ser aprovada pelo Congresso e, lógico, ela é alterada no Congresso. A lei, originalmente enviada por Bolsonaro, previa dois bilhões de reais para o fundo eleitoral. Já é um absurdo dois bilhões de reais. O Congresso foi lá e mudou para 5,7 bilhões de reais. Eles estão falando aqui quase 6 bilhões. O valor é 5,7 bilhões, o valor para a funda eleitoral. É um absurdo isso. Dois bilhões já seria um absurdo isso. Qualquer dinheiro do Estado para partidos e candidatos já é um absurdo de qualquer forma. Mas, veja, é importante notar que isso ainda não é o orçamento. Isso aqui são as diretrizes orçamentárias. O que vai ser feito, então? Uma vez que você tem as diretrizes orçamentárias, o governo agora tem que trabalhar e tem que apresentar, se não me engano, até setembro. Ele tem um prazo para apresentar o orçamento do ano que vem. O Congresso aprova a LDO, o governo vai agora elaborar o orçamento do ano que vem e vai de novo enviar para o Congresso. O orçamento é o que realmente vai valer ano que vem, mas esse orçamento tem que estar de acordo com as diretrizes orçamentárias. Então, essas duas coisas aqui contam. No momento que aprovou a diretriz orçamentária, isso já indica que no orçamento deve ter esses 5,7 bilhões mesmo para partidos. Não tem nada que o governo possa fazer. Ah, o governo pode vetar, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, não pode. Nesse caso, como é a lei de diretriz orçamentária, é prerrogativa do Congresso estabelecer isso. O governo não pode fazer nada. Então, ele vai ter que colocar isso no orçamento. Mas mesmo que, por exemplo, vamos supor que o governo desse uma de macho e não botasse no orçamento só 2 bilhões, o que já é um absurdo. 2 bilhões já é um absurdo em termos de fundo eleitoral. Não importa porque o orçamento vai ser também votado pelo Congresso. Então, o que o Congresso vai fazer? Vai de novo mudar o orçamento e botar 5,7 bilhões, que é o valor que eles querem. Afinal das contas, não adianta. Esquece, já vai ser isso mesmo. 5,7 bilhões de dinheiro para partidos e candidatos ano que vem. Então, a LDO começou a ser discutida ontem. Olha só, hein? Ela começou a ser discutida ontem e foi aprovada em menos de duas horas. Ou seja, rapidamente foi aprovada no Congresso, no Senado e na Câmara. E ganhou na Câmara por 278 a 148, no Senado 40 a 33. Então, já foi lá para o presidente. Não tem jeito, não tem alternativa. É o que eu falo. Se você pudesse votar no aumento do seu próprio salário, você votaria? Lógico, né? É óbvio que isso acaba passando. Os deputados adoram dizer que estão preocupados com o povo, não sei o que lá. Mas é muito fácil arrumar desculpa para esse tipo de coisa. Já estão falando aqui que não. Que a gente fez isso pensando na democracia, porque a democracia é importante para o Brasil e não sei o que lá. Para com isso. A democracia sempre teve democracia sem ter fundo eleitoral. O fundo eleitoral é invenção da Dilma, coisa do último governo da Dilma. E lógico, a gente já viu que como mais uma coisa terrível que foi feita pelo PT aqui no país. Porque esse troço agora não vai acabar nunca. Você pode ter certeza que esse fundo eleitoral agora vai continuar para sempre. E o que isso garante? Garante que vai existir sempre partido político e político, mesmo que não tenha eleitor para esses políticos. Porque esses caras ganham dinheiro meramente por participar da eleição. Então, ou seja, para sempre agora. Não tem mais a regra do mercado que se não tiver muito voto o partido acaba. Não tem mais isso. O partido continua concorrendo. Todo ano ele ganha dinheiro do fundo eleitoral. Caramba, passou a ser um negócio excelente você montar um partido aqui no Brasil. Olha que coisa maravilhosa. E cada vez mais a tendência é eles aumentarem essa verba. Porque, lembra, quem vota nesse troço são os deputados. Muitos deles vão usar isso nas próximas eleições. O pessoal está votando literalmente. Tipo assim, você acha que você deve ter mais dinheiro ano que vem? Sim, eu quero mais dinheiro ano que vem. Lógico, pô. Evidente que eles vão querer isso, né? Então, ontem... Olha só. Imagina se tivesse essa facilidade para passar a lei no Congresso, né? Começou a ser votada ontem. Passou na comissão do orçamento. E passou no Congresso. Já está aprovado. Já foi aprovada a lei. Tanto na Câmara como no Senado. Já está aprovado. Olha que absurdo isso. Então, no final das contas, realmente... É uma coisa complicada isso daí. Dizer que é um absurdo, dizer o quê, né? Meu amigo, o governo é um absurdo. Essa ideia toda de democracia, do governo financiar a eleição, financiar candidato, é um absurdo completo. O Brasil é um dos poucos países que embarca nesse tipo de coisa. É uma ideia comunista isso. Porque, lógico, a visão deles é justamente que com isso eles têm dinheiro para manter o partido deles. Eles sabem que o esquerdismo está caindo em desuso. Mas eles têm expectativa de continuar mantendo o partido justamente com esse tipo de grana. Grana do governo para uma coisa que brasileiro nenhum se beneficia. Só candidato político e partido político. Enfim, uma coisa triste. E pior, eles fizeram uma votação que não foi nominal. Ou seja, no final das contas, não dá para saber quem votou a favor e quem votou contra. Espertos os caras, né? Não é à toa que os caras sabem que os caras fazem esse tipo de coisa. Mas é lógico, eles sabem que quem votasse a favor seria crucificado pela opinião pública. Mas eles deram um jeito de votar de forma não nominal. E daí ninguém sabe quem votou em quem, né? O pessoal diz, o pessoal do Novo falou que não votou, coisa e tal. Um monte de gente falou que não votou nisso, que era contra, não sei o que lá. Mas na prática você não sabe. Eles podem ter falado que eram contra, coisa e tal. E ter votado a favor disso não tem como saber. E no final das contas, a maior parte que ficou em silêncio, meu amigo, certamente votou a favor disso daí. Infelizmente, é uma tristeza isso, né? É aquilo que eu falo para vocês. Depois que roubou o dinheiro do seu bolso, meu amigo, acabou, já era. Já é dinheiro para bolso de político. Já foi. O objetivo do governo é todo esse. É dar dinheiro para políticos, amigos de políticos. E os funcionários públicos de alto escalão lá, o STF, os ministros do STF, a AGU, não sei o que lá. O objetivo do governo é só esse. Não tem nenhum outro. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2barras.ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Então, vamos lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma coisa, pode acrescentar alguma coisa, pode acrescentar alguma coisa, pode acrescentar alguma coisa. Então, vamos lá em sugerir uma pauta.